Meu irmão, faz um tempo eu quero te encontrar Desde quando eu te prestei o cartão pra tuas contas pagar Dá não, a fatura vai atrasar Nem tenta fugir porque quando eu te achar um morro vou te dar Eu desço a rua atrás de ti, mas não te achei não O jeito é eu dar meu chininho pra pagar meu cartão A voadora eu vou dar em ti, cadê a alícia? Essa rapariga Ela tem cara de princesa, cuidado não se engana não Porque ela pede dinheiro emprestado e some com ele, meu irmão Ela tem cara de princesa, cuidado não se engana não Porque ela pede dinheiro emprestado e some com ele, meu irmão Eu vi ela entrar aqui nesse beco e agora eu quero ver Ela dar o dinheiro do cartão Eu vi ela entrar aqui nesse beco e agora eu quero ver Ela dar o dinheiro do cartão Uh, 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 bem feito Uh, 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 bem feito